Família Educafro de todo o Brasil, especialmente as famílias que estão se organizando em cada estado através da Educafro Online. Desejo que, neste Natal, as energias que emanam do presépio sejam energias de mudança, transformação, de organização, de solidariedade em vista da recuperação do direito de cada um de vocês, do direito dos pobres, do direito do povo negro. Contamos muito com vocês nesse ano de 2022 que está iniciando, especialmente no projeto, no protocolo de retomada da Educafro em 2022 com outra fisionomia, com outros propósitos e, acima de tudo, com mais compromisso. Feliz Natal, feliz 2022 e que todos vocês arregassem as mangas e ajudem nesse projeto fantástico que é Educafro nas suas vidas, na vida de suas famílias. Paz e bem em São Francisco de Assis. Paz e bem em São Francisco de Assis.